Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou fazer esse vídeo especial para o pessoal da enxaqueca. Principalmente vocês que tem aquela dor de cabeça ocasionada pelo meridiano do fígado, pelo fígado. São aquelas pessoas que tem enxaqueca e que dói a região dos olhos, que não pode olhar para a claridade, fica com fotofobia. Eu vou ensinar um pontinho que vocês vão massagear, é um pontinho da acupuntura reflexologia do IN, que vocês vão massagear o meridiano do fígado. Vão dando uma olhadinha na minha vinheta que eu já vou mostrar rapidinho como vocês fazem isso. Aguardem já já. Olá pessoal, vamos lá. O pontinho do fígado para vocês massagearem, aí para dor de cabeça, quem tem aquela enxaqueca, dor de cabeça ocasionada pelo fígado. Não precisa ser só para dor de cabeça, quem está ruim do fígado, comeu alguma coisa, está com ressaca, pode também. O meridiano do fígado sai daqui do cantinho do dedo, a parte interna do dedo e desce para essa região aqui. Um ponto, vocês podem, desde massagear essa região toda, sentir onde dói mais, ou se não, aqui ó, vocês vão descer, aqui está o meio do dedo. Eu desço e o dedo naturalmente cai num buraquinho, aqui ó, é F3 essa região, tá? Ponto do fígado 3. Gente, vocês vão pegar aqui ó, e vão massagear, não tenham dó. Se vocês tiverem ruins do fígado, esse pontinho vai estar extremamente dolorido. Massageia, e aí quanto eu vou massagear? Gente, não é rapidinho, tá? Aí dei um apertãozinho e passou. Vocês podem ficar alguns minutos, para, volta de novo, ficam 60 segundos fazendo, parou. Olha, umas 3 vezes de 60 segundos, você já vai sentir uma melhora muito legal. Faz, faz de novo, daqui a um tempinho, viu que não passou, não melhorou ainda, volta a fazer. Isso vai ajudar muito. Se não passar dor de cabeça, vai suavizar bastante as enxaquecas de quem tem dor na região dos olhos, tá? A fotofobia, que está pegando a região dos olhos. Esse é um pontinho muito legal para vocês massagearem. Essa foi minha dica de hoje. Se vocês gostaram, dá um ok, né? Curte aí a minha página, se inscreve, que vocês vão estar recebendo sempre novidades sobre saúde, bem-estar, né? Um beijão e até o próximo vídeo.